Obrigada, Riu! Estilo diferente que aprende que dá! E que lá no centro se faz enlouquecer Passa o seu bem, vai passar mal Viu sua mente igual Viu seu joão Minha boca é quem tiver Porque igual Passa o seu bem, vai passar mal Vai passar mal Viu sua mente igual Viu seu joão Minha boca é quem tiver Porque igual Passa o seu bem, vai passar mal Vai passar mal Viu sua mente igual Obrigada! Passa o seu bem, vai passar mal Viu sua mente igual Passa o seu bem, vai passar mal Mandando ver no vício da batida querendo se envolver Estilo diferente que aprende que dá prazer E que lá no centro se faz enlouquecer Passa o seu bem, vai passar mal 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 I love you, baby I love you, baby Joga, joga Vai passar mal Que eu sou a mente pão Que eu sou a gente Minha dúvida que te vem Não tem mais Vai passar mal Vai passar mal Que eu sou a mente pão Vai passar mal Que eu sou a mente pão 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 Quer andar 可愛 É É Coré! Fui, que bem-vindo! Fui, que bem-vindo! Fui, que bem-vindo! Estou com safar de você! Valeu! Muito obrigada, viu do interpersonal? Valeu Rio, meu amor por você, reserve! A gente個 no São Paulo, no São Paulo, amor!